Olá, galerinha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Acho que a Bruna está aqui hoje porque lembram lá na história do Pedro e o Lobo que a primeira personagem que o Lobo encontra na hora que eles vão caçar o Lobo é a Patassônia, não é mesmo? E o Lobo tenta de qualquer forma pegar a Patassônia só que a Patassônia se paralisa primeiro de medo e depois ela tenta achar um jeito de correr e fugir desse Lobo só que a Patassônia é toda destrambelhada, toda desastrada e ela vai se enroscando pelo caminho e fica como se fosse um labirinto cheio de obstáculos para ela chegar e conseguir se esconder finalmente atrás de uma árvore, não é mesmo? Então a tia trouxe aqui hoje eu montei um cenário como se fosse um labirinto e nós vamos representar aqui a parte da história em que a Patassônia está correndo do Lobo aí na casa de vocês vocês também podem fazer junto com a gente então usem aí a criatividade de vocês para fazerem esse labirinto ou obstáculos no meio do caminho para a Sônia correr vocês podem brincar com a mamãe e com o papai que vocês são o Lobo e a mamãe a pata ou vice-versa, não é mesmo? e aí vocês podem usar cadeiras quem não tiver caixa de papelão usa cadeira, almofada, pano para fazer de labirinto ou de obstáculos, como vocês preferirem então vamos assistir essa parte, galerinha? Oooooooooh! Eu estou com medo de não poder pegar! Uuuh! Uuuh! Eu estou com medo! Uuuh! Eu estou com esperança desse labirinto! Eu quero... Uuuh! Eu quero... Uuuh! 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 Uuh! Uuuh! Côow! Uuh! inn